Olá, amigos do Vindicante de Horas, isso é dentro com vocês aqui, Jirandinho, seu amigo da criação. Pessoal, esses caras amam a entrada de vinheta. Nós estamos aqui no Criatório Vieira, todo mundo com o bonézinho do Criatório Vieira. Vimos aqui visitar o Johnny, que conheceu as aves dele e o trabalho dele, né? É que estão fazendo aqui com as aves. Tem muita ave aqui de sangue forte, né, Johnny? Estamos aí aproveitando o dinheiro que trouxe a gente. O Wesley aqui que está fazendo a participação no canal, ok? Aí, pessoal, vocês vão ver aqui, deixa o caduatinho passar, vocês vão ver aqui as aves dele nesse vídeo. Aguardem aí, que no vídeo do canal do Wesley você vai ver o bate-papo com o Jonathan do Criatório Vieira. Ah, o pessoal está, ah, eles só passam em Criatório Grande, Criatório Show, Charroa, do Alex secando das aves. Só Criatório Grandes, né, entre aspas, que o pessoal pensa. Não, a gente tem aqui o Jonathan que tenta aqui, não tem um holofote, uma tensão, né, como os outros criatórios, mas está fazendo trabalho aqui também no Indigante e a gente vai acompanhar isso aqui em Anapsa, ok? Então vamos para o vídeo, tamo junto! Fala um pouco aí para nós sobre o Adianta. Essa aqui já é a genética do Diego, né? Essa é a genética do Diego que a gente está trabalhando esse ano aí. Estamos tirando muitos filhos bons já, apesar do filho dele estar pequeno, né? Apesar do filho dele estar pequeno, a gente já está vendo um grande desenvolvimento, né? São os animais que saem pouca pena, né? Os animais da ave encaixadinha. Então, tem que ser tudo para dar bom, né? Tem que ser tudo para sair alguma coisa gratificante aí. É o cruzamento que ele fez lá e que a gente está cruzando aqui com nossas matrizes aqui, que eu acredito que vai dar bom. Essa galinha do lado aí é uma galinha genética que está o Halui, que está aí, que ele trouxe para raçar em parceria. É genética dele, né? Essa branquinha aí é do Marcelo, lá de Brasília, né? Estamos raçando aí, neta do Metálico. É filho do Coringa. E essas galinhas, essa caramela aí, é genética do nosso amigo Itaci. Trabalho dele lá com caramelo famosa. E essa carijol do nosso amigo Samuel, que ele trouxe para raçar em parceria. A marrom do nosso amigo Sebastião, lá de Goiânia. E a outra, mais uma famosa. É um trabalho que a gente está acreditando, né? Um trabalho que a gente está trabalhando em cima. Porque eu acho que caramelo são uns animais muito calcaçutos, muito apocopema. Então, juntando os padrões com o galo aí, creio eu que vai dar bom resultado. Tá aí pessoal, tá mostrando um pouco aqui. Olha aí o bárbaro de perto. Os matos estão aqui, aqui nessa baia. Né? A gente vai estar fazendo entrevista aí, falando com ele sobre disponibilizar. Esse Jonathan aqui. Se você quiser... Os galinhas estão em cima de inseminação. Porque lá estão na inseminação. Agora você está só com ele, reprutor, né? Os frangos estão... Sim. Os frangos estão novos, né? O reprutor acabou oferecendo aí um neto do primobil, né? Com esse tempo quente aí. Mostrando as aves aí. Quem gosta de carijó, quem gosta de várias cores. E olha aí para vocês verem. A gente vai mostrar as matos de frango na baia de inseminação. Tem uma letra cantando ali. Aí, vamos falar um pouco aqui. Essa amarela aí... Não, Miguel. Um dia dá uma genética nossa aí. Essa aí de um galo de on-john. Lintinho. Essa aí é a base da... Da minha criação no índio gigante. Uma das primeiras que eu tive aí. É uma galinha de um metro e um. É uma das primeiras que eu tenho da minha genética. Essa... Marronzona do lado aí é do Fernando, né? Filho do bandito, direto. É uma matriz mais cacaçuda, mais erado, mais de idade.